Nós precisamos preparar o caminho do Senhor para o sertão do Piauí. Nós temos como leiro da nossa congregação, que é essa aqui, que tem três meses que nós estamos nesse lugar. Não desperdice sua vida, viva para a glória de Deus. Se você viver com os outros, você vai desperdiciar sua vida. Se você viver com a si mesmo, você também vai desperdiciar sua vida. Mas se você viver na glória de Deus, verdadeiramente você vai descontar do melhor de Deus na sua vida. E aqui tudo é simples. Os irmãos são simples, os pregadores são simples, as pessoas que testemunham são simples. E são essas pessoas simples que Deus vai levar para o sertão do Piauí para fazer a diferença. E nós desafiamos vocês a participarem, a fazerem parte desse projeto de evangelização. E tenho a certeza que Deus vai usar cada um de maneira poderosa, amigo. Quero chamar aqui o irmão Raio. Ele que é da Bahia, lá de Salvador. Ele vai falar sobre o tema, sobre as estratégias de evangelização, o estado do Piauí. E quero pedir aos irmãos que escutem uma revelência com a palavra de Deus. Sei que aqui está um pouco quente, aliás, bastante quente. Acabou que já vai se preparar, eu não quero que o Piauí. Ele já é um estágio. Tem que é diferente, lá é quente, aqui não tem umidade. E vou ver sua cabeça nesse momento e vamos orar. Deus, nós estamos aqui para receber da Tua Palavra. Tu que és de Deus missionário, que enviou o Senhor, o Filho, para morrer na cruz em nosso lugar e nos dar o direito de vida eterna. Nós estamos aqui, ó Pai, desejoso de receber de Ti. Deus, Tu és a nossa maior riqueza. Aliás, Tu és tudo para nós. E o nosso coração só encontra gozo, paz e Tua presença. E nessa hora, Deus, nós oramos pela vida do nosso Senhor. Use, ó Pai, no raio da nossa hora, para a glória do Teu Santo Nome que nós pedimos, ó Deus. E que edifique as nossas vidas nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz para a gente, amém? Amém. Meu nome é Raimundo, Senhor de Salvador. Conheci os irmãos aqui de Brasília. Você viu como um pia-meu é tão bom, né? Que eu conheci a missionária André, o missionário Raul Alieta, o Beto Piauí. Eu já tinha oito viagens missionárias em Salvador, na Bahia, em cidades de 200, 300 km de Salvador. Aí eu confrontei Deus. Deus, se é isso que Tu quer de mim, me manda para um lugar mais longe. Eu não quero ficar nesse território de 200, 300 km. Porque se o Senhor me mandar para um lugar mais longe, eu vou crer que o Senhor realmente me quer dentro do sertão. Foi quando, em pesquisas de agências missionárias, de expedição missionária, eu encontrei a expedição missionária do Piauí. E aí Deus disse assim, é aqui. Aí eu disse assim, então Deus, se é aqui, você vai me confirmar de uma seguinte maneira. Me mostra alguém que está aqui de Salvador, que já foi. E apareceu o pastor Deraldo. Aí eu disse, não Deus, então você vai fazer o seguinte. Me mostra quem é o pastor Deraldo. Aí eu comecei a informar para uma amiga minha da igreja. Ela falou assim, eu conheço o pastor Deraldo. Ele é louco igual a você. Eu sou mais carinhosa. Eu digo, obrigado, Senhor. Então eu vou acertar. E aí eu fui para o Piauí em janeiro. E graças a Deus, não pude ir em julho, porque, como eu estava falando com o pastor Luciano, a minha igreja se tornou igreja missionária a partir de abril. E pela honra e glória de Deus, foi através de referências das obras que eu tenho feito, com a viagem ali com o João Raul, as nove viagens missionárias. Então o pastor realmente disse, eu tenho que virar para a igreja missionária, porque eu tenho uma referência aqui dentro. Então eu tive que ir abdicar ainda do Piauí, mas foi por alguma causa, porque se era eu a referência que Deus colocou dentro daquele Ministério da Comunidade que está no Rio da Fé, então eu tive que ficar ali até que se formasse. Graças a Deus, já fizemos o nosso primeiro trabalho da 156ª Básica para a família escarente, que é o bairro pobre de Salvador. Já estamos preparando outra coisa agora para outubro. Mas em nome de Jesus Cristo de Janeiro, eu estou no Piauí também. Confirmando o que a missionária disse, Deus, eu estou no Piauí da Prata. Eu já fiz nove viagens missionárias, contando aí que o Stouto era no Raul, e essa viagem para Brasília, eu nunca tirei nada do meu bolso, até não porque eu sou casinha, porque eu não tenho. Eu fui fazer uma obra ali em casa, deixei minha esposa como administradora da obra, aconteceu que estourou o assamento, ele disse, eu não posso ir para aqui. Mas daí ele disse, tu vai, meu filho, eu disse, eu não posso, ele falou, tu vai. Eu disse, então eu vou ocupar a passagem, eu não posso. Eu comprei a passagem, dividi oito vezes, de 88, já comecei uma patrocinadora de 50, e onde eu vi apareceu um patrocinador de 38, porque ele é do Antônio da Prata. Eu fui para as esposas, o marido, liguei para minha esposa de manhã, está super bem, meus filhos estão super bem. Ninguém tocou lá nele, o inimigo não conseguiu lá. Aquela era, existia um despedido grave na saída. Se eu não ia me mandar para Brasília, para ministrar sobre o Piauí, para ser edificado e edificar, para deixar o inimigo tocar na minha família. Então, essa desculpa de família não cola mais. A desculpa do dinheiro não cola mais. O que eu estou te dizendo, são nove viagens missionárias, e aqui para a conferência, eu sempre peguei na mão de Deus, está aqui, Senhor. A viagem para o Piauí era dia 10 de janeiro. Eu abri minha conta missionária, não tinha nem o dinheiro da passagem de ida. Era dia 7 de janeiro, faltava três dias. Não tinha nem o dinheiro da passagem de ida. E aí, no dia 10 de janeiro, ele foi marcado para o pastoral para ocupar a passagem, eu coloquei o cartão de crédito no outro, você vai no cartão de crédito. Antes que ele vá para uma conversa, ele disse, olha lá a conta. Aí tinha que ir, voltar e ficar com o seu recurso. Amém? Esse é o Deus que eu sigo e que você serve. Amém? Querido, falar do Piauí para mim é emocionante, porque eu aprendi muitas coisas do Piauí. Foi quando eu confrontei a Deus, que eu disse que queria participar de um sertão fora da Bahia, já que eu tinha tido uma experiência, eu queria agora ir para mais longe. E realmente, o que todos falaram aqui do Piauí, é verdade. O Piauí necessita de mim e de você. Nós, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, não temos mais que ficar sentado na cadeira. Irmão, eu disse aqui antes, eu fiz oito, nove viagens missionárias, sendo que minha igreja está missionária. Imagina se eu estou em uma igreja pastoreada pelo pastor do Senhor. Eu já teria de sonho em viagem missionária. Imagina se eu estou em uma igreja que tem o auxílio de sair. Eu já estarei na minha vigésima viagem missionária. Aí ele pergunta a você, o que é que vocês estão fazendo sentado? Vai lá, você vai ver. Olha, minha esposa tenta arranjar emprego e não consegue. E eu olho para que ela arranje emprego, porque ele sozinho não está dando certo. Mas não tem faltado nada. Eu nunca trazei isso fora do menino. Eu nunca faltou comida na mesa. Eu disse, Deus, se tiver de comer um ovo farofa, a gente vai comer. Mas eu não tenho nem deixado com esse ovo farofa que eu gosto. Sabe por quê? Porque eu tenho ido fazer a obra dele, seja lá na Celestia Rosa da Bahia, ou no Piauí, ou aqui em Brasília. Eu venho com todo orgulho. Deixo a esposa lá, porque eu sei que o Senhor está cuidando dela. Amém? Eu convido a senhora minha amiga do livro de Marcos, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Quem já sou, diga bem. Amém. Glória a Deus. Marcos, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 4. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, envia-lhe a tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor. Faça o veredas retas para ele. Assim surgiu João. Batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Amém? Amém. Irmão, João Batista já fez a parte dele lá no deserto. Amém? Chegou a nossa vez de fazermos a nossa parte no sertão. E o sertão aqui é o sertão peorino. Por que o peorino? Porque já foi dada a estatística aqui do João Raul. É um dos estados mais pobres. É um dos estados mais catolicismo. É aquele estado mais pagano. É aquele estado mais idólatra, mais fanático. Então, nós não vamos procurar um lugar fácil. Vamos por difícil. Porque quando a gente pega uma bênção a Deus, a gente não pede nada fácil para Deus. Só pega o possível. Então, não é justo também que a gente vai querer um interiorzinho de 200 quilômetros, pertinho, que a gente vai, o pastor Luciano vai sair, pega uma condicionada, a gente vai com a condicionada, vem do conforto direitinho, chegar lá, fazemos um churrasco, mas hoje é mesmo rápido e voltamos. Não. Temos que ir para o sertão peorino. Porque Deus não tocou no coração desse homem à toa. Se Deus tocou no coração desse homem, é porque é daqui que Ele quer levantar homens e mulheres prontos para levar a palavra do Senhor no peorino. Assim como o João Batista fez o trabalho dele lá no deserto, é direito meu e seu fazer o trabalho também lá no sertão do peorino. Amém? No peorino, existe a maior porcentagem de pessoas que não conhecem a Jesus no Brasil. Tem apenas 6,2% de evangelho. A evangelização para o sertão do peorino é questão de honra ao nosso Deus e de socorro ao povo sertanejo. Não adianta ficarmos só dentro da igreja e assistirmos aos frutos de quarta, de domingo, chegarmos no trabalho e dizer que sou cristão e as obras. Onde é que estão a obra? Qual é a obra aqui que nós vamos apresentar ao Senhor? Eu sei as minhas obras que eu vou apresentar. Estar aqui hoje é mais uma das obras que eu vou apresentar. Mas e você? Você que está falando assim, eu me pergunto. O que é que você vai apresentar ao Senhor? Você vai apresentar a desculpa de que não pode largar sua esposa, seu esposo? Você vai apresentar a desculpa da faculdade? Vai apresentar a desculpa das condições financeiras? Já foi dito aqui nessa noite. Ele é dono do ouro e da prata. Já foi testemunhado aqui. O que ele me trouxe para Brasília seriam gastar um centavo. Amém? Duas aflições do povo sertanejo. Uma, seca, fome, miséria e falta de expectativa. Sabe o que é seca? Sabe o que é falta de fome? Seca? As irmãs que já foram, eu e o Mantenor, o pastor Daniel, sabemos o que é isso. Fome? Quando a gente chega naquelas casas e eu e a irmã André de Janeiro entrando em uma casa onde ele não tinha luz, era com dinheiro, ele tinha um puta cozinha lá no Sinuc e também tinha uma plantação de feijão lá atrás, que quando faltava um mês para morrer, aparecia uma praga que comeu tudo. Imagine, você pega todo o seu investimento e aí, e nós perguntamos a ele, e me diz uma coisa, nós gastamos duas horas de anoche para chegar aqui. Se você sentiu uma boa noite, ele só fez o primeiro, se é um lugar que não pega, segundo, não tem orelha ao pé, terceiro, se você não sentiu uma negação a São Bono Rita, ela fica lá na frente, sempre nos centos quilômetros para a gente ir, essa é a realidade do sertão. O piorinho foi escolhido porque o avô do pastor do Senhor morava lá, o piorinho foi escolhido porque Deus necessita de mim e você além daquele lugar, amém? A segunda, e para mim a pior, viver sem a esperança de Jesus. Irmão, tem casa lá que é totalmente dólar, você está falando com ele, você está fazendo pouco caso, está entrando no ouvido, está saindo do outro, tem casa lá que eu cheguei ao ponto de dizer, senhora a senhora é católica, então vamos conversar, vamos no barco, não sei, onde é que fica a paróquia, não tem, qual foi a última vez que a senhora foi lá? Muito tempo, e a senhora é católica? Aí eu expliquei a ela, como é que eu posso dizer que eu estou no Flamengo, você nunca tem comprado a camisa do Flamengo, você nunca tem assistido o jogo do Flamengo, você nunca tem ido no Maracanã, porque a senhora é católica, você nem sabe o nome do padre? Aí ela ficou, aí ela se confrontou, aí eu senti assim, está vendo que a senhora se sentiu um pouco de vergonha da senhora mesmo? Ou seja, a senhora não é católica, a senhora está pegando uma descendência dos seus, ela não ter se passado. Agora eu me pergunto, essa descendência que a senhora tem passado ficou, salvou eles da seca? Eu não estou falando mais da seca da chuva não, estou falando da seca espiritual, todos aqui tem morrido de depressão, todos aqui tem se sentido mal por dentro e tem morrer, a gente foi na última vez de janeiro, na cidade de Muitos Pontos, foi a cidade que tinha o maior índice de suicídio, o maior índice de suicídio, foi a cidade que a gente foi em janeiro, como foi a última cidade? Foi o inocente. Foi o inocente, que era o maior índice de suicídio, pessoas ouviam as vozes, elas ouviam as vozes de dizer que se mate, se suicide, então, por que pessoas católicas que não têm Jesus? Porque quando a gente tem Jesus no coração, a gente não ouve vozes, a gente não pergunta, amém? O pastor do Senhor me chamou para dizer, estratégia de evangelização, e eu disse, Senhor, qual a estratégia que o Senhor é que eu leve para aquele nautal, para aquela terra maravilhosa, para aquele povo abençoado, maravilhoso da de Brasília? E o Senhor me trouxe uma carta de pausa, e aí o Senhor me deu, e o Senhor me deu nessa carta, quatro estratégias, a primeira, evangelizar, é necessário evangelizar, é necessário evangelizar, é necessário que há um grupo, foram duas pessoas ali, Andréia e a irmã ali, e o Senhor me trouxe uma coisa para mim, em janeiro nós fomos em 27, e o pastor o Renato falou, olha, eu não aceito, faltava 27, ele chegou em 30, é 30, mas foi em 30, e ele já chamou a gente, agora já disse, olha, para o ano, eu não aceito menos que 40, e nós estamos correndo atrás de 30 de 40, e a nossa meta, lá em Salvador, é o seguinte, não é ir lá para a rodovia, a gente marca um dia, vamos comprar todo mundo dia 20, ela é todo mundo dia 20, compra, a nossa meta é conseguir 40 e poucas pessoas para a gente mudar o nosso ônibus para ir voltar, e nós queremos que a gente vá chegar a isso, não porque a gente quer chegar, como ele ficou obrigado com a gente lá, a Bahia chegou chegando, não, é porque a gente quer mostrar que o povo baiano também é missionário por Deus, que o povo baiano não se importa só com aquela rebondeza chamada Bahia, não, ele se importa onde haja um pequenino do Senhor, sentindo fome, sentindo seio, não só a sede da água que a chuva não tem dado, mas a sede da palavra, a fome da palavra, e é isso que nós fomos fazer lá, você vê uma irmã, ela está ali sentada, a alegria no rosto da irmã, eu vejo o meu Deus, eu tenho uma oportunidade aqui do ministério, e o pastor fala assim, eu dou uma oportunidade aqui, aí sua irmã lá, aí ele fala lá um negócio lá, você pode ver nada, não sei lá, de novo, aquela irmã passou a glória que é Deus, olha, o rapaz, eu não quase a Deus, você se for já arrumou, ela gostou, ela estava animada, você já pensou, você passa 25 dias após a sua casa, debaixo de som quente, e com aquela animação, glória a Deus, como seria com o pastor do Senhor se mais 10 dela tivesse aqui na próxima conferência, quando a próxima missão também, com aquela mesma glória, parecendo o Moisés, quando subiu e desceu com aquela glória, pense bem, você também não quer ir para o deserto, botar com aquela glória daquela jovem, então, está bem, o que está faltando, pastor Luciano, o pastor missionário, Saren, o grupo que apoia missionário, vocês estão com a faca e o queijo na mão, irmão, eu fiz outro viagem missionária, você vê o pastor, eu nem ouvi falar em missão, ele me abençoava assim, se eu não abençoar, ele vai dar renda, porque para mim, eu amo o meu pastor, mas eu sempre disse, esse desejo é de Deus, sabe por quê, pastor? eu vou dizer ao senhor, se eu me comprometer nessa viagem, Deus não levantar oferta, eu não vou, porque Deus não está nessa coisa, aí eu vou dar, pastor, aqui, ó, aqui, ó, Deus mandou o dia de ir e lhe volta para o soltar, Deus não está nessa causa, e daí a gente já queria me abençoar, amém, Deus, vai na paz, vai na paz, vai na paz, oito viagens, vai na paz, quando eu chego aí, abençoa, ele vem para o meu escritório, como é esse negócio de missão, explica aí, me mostra aí, hoje meu pastor está apaixonado a missão, a meta dele guardando é fazer uma viagem missionária, só que ele não quer fazer uma viagem missionária com outros grupos, não, ele diz que sente um desejo, uma obrigação agora de levantar um grupo, ele, agora não quer ser mais um grupo, sabe por quê? Porque eu rejeitei muito missão, agora eu tenho essa dívida com Deus, de levantar uma missão, sabe por quê? Porque eu não desisti de ser missionário, irmão, ser missionário é muito árduo, Raul quem sabe disso, irmão, quem sabe disso, irmão, ser missionário é árduo, a gente é chamado até de pidão, é vipidão, mas eu peço, se é a porrida de Deus, eu peço, eu não vou pedir o junto lá de casa, eu não vou pedir para a dispensa lá de casa, mas para passar, eu vou fazer a obra do Senhor, eu penso, sabe por quê? Porque uma das primeiras estratégias é evangelizar, temos que estar lá evangelizando para que o povo aprenda a invocar, porque Paulo disse no mundo das vezes, porque todo aquele que invocar ao nome do Senhor será salvo, mas como é que aquele povo vai salvar um povo idólatra, um povo fanático, se não tem que evangelizar, se aí você não estiver lá para falar quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, como é que eles vão agora invocar uma coisa que eles não viram? A segunda estratégia, irmão, é simular, não adianta também uma comitiva daqui e esse mês evangelizar e daqui a três meses não ir em grito, fui com o irmão Paulo em fevereiro fazer essa boa obra, evangelizamos, dois meses depois, ele não pôde levar o mesmo número de grupo, levou a metade, fui discipular, a Bíblia diz que Paulo manda, Apolo rega, e o Espírito Santo dá um crescimento, ele foi sábio, pois nós evangelizamos lá em fevereiro, se eu ficar dois meses sem ir lá para discipular, ou seja, para regar, aquela semente vai secar e vai morrer, e discipulando, o que vai acontecer? Quando você discipula, eles começam a crer, aqueles que já aprenderam a invocar vão começar a crer, porque o discipulado já é uma coisa mais tete a tete, uma coisa mais bem explicativa, então com o discipulado, eles já começam a crer, e o que é que eu aposto no Paulo do Senhor Romano 10, 14? Como pôs invocar naqueles que não creram, e como creram naqueles que não ouviram falar, então o discipulado serve para isso, você começar a conquistar, o Raul levou vários livros, vários apostilas, fez um trabalho com criança, fez um trabalho com jovem, fez um trabalho com casal, falou sobre batismo, falou sobre arrependimento, sabe por quê? Porque o Raul foi sábio, ele não queria que aquela semente de fevereiro secasse e morresse, porque ele sabe que a Bíblia diz, Paulo Panta, Apolo Rega, o Espírito Santo dá um crescimento, nós já temos o testemunho de pessoas que pararam de viver, de pessoas que estão ansiosas pela volta da gente, sabe por quê? Porque o Raul foi lá, discipulado, fevereiro, ele levou um clube que evangelizou, e aquelas pessoas passaram a invocar, depois em abril, em abril, ele já levou um clube menor, ele começou a discipular, e aquelas pessoas já passaram a crer, pessoas que bebiam, que eram escravos de satanás, que bebiam só nas drogas e nas bebidas, hoje querem louvar e adorar o Senhor, por quê? Porque elas receberam uma palavra, essa palavra foi contada e foi regada, e o Espírito Santo que conhece o homem do arrependimento fez a obra, vem? Porque não adianta também você dizer aqui que vai sair do sertão, que vai ser o pão-pão-pão, que você vai chegar lá em uma semana, quando você sair de lá, o cara já vai ficar crentão, 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 não vai aqui, não vai porque a glória de Deus não divide com ninguém, você está indo lá para levar a semente, amém? Na outra ocasião, se você estiver no grupo de regal, você está indo lá para regal, ou seja, você pode estar no grupo do evangelho, isso como você pode estar no grupo dos discípulos, o importante é que você está dentro do time de Deus, amém? Não queira ficar de fora, você viu a glória de Deus naquela senhora ali, eu quero que ela olhe, eu quero chegar em Salvador, e minha esposa vir aquela glória que estava ali, eu quero que a esposa olhe para mim, menino Brasília te fez, eu quero que ela olhe para mim e dizer assim, cara, meu pai saiu daqui com 42 anos e voltou com 20, porque a glória de Deus ela rejuvenesce, ela deixa linda, eu não sei, ela está ali na rua, mas aí eu parecia que tinha 18 anos, que estava mais velha do que já era, sabe por quê? Porque a glória de Deus faz isso com a gente, mas para ter a glória de Deus, é necessário que você também faça por onde, você só quer olhar para dizer, Deus, faça meu filho na faculdade, Deus, dá o carro novo, Deus, dá a casa, ainda não querem glória de Deus, não querem ser só para você, a Bíblia diz em Mateus 53, os caras e o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, eu vos acrescentarei, buscar o reino de Deus é buscar aqui na palavra, fazer a justiça é fazer o que lhe pede, amar o teu próximo, cuidar dos pequeninos da casa do Senhor, dos ovos, das viúvas, dos desabrigados, dos menores aventurados, é fazer essas coisas que vai acrescentar, eu, sem hipocrisia, eu nunca peço esse negócio, esse negócio de bem material, mas também não me falta nada, toda hora eu te sinto bem material, eu disse aos irmãos, eu já tive quatro termos, dois anos, por quê? Eu ganhei o primeiro termo, o pastor me chamou lá para trabalhar de obreiro, aí esse pastor não gosta de trabalhar de salão, mas como o senhor está com esse ministério agora, eu não tenho obreiro, eu, como o missionário do Senhor, vou ficar aqui a Deus para fazer socorro de obreiro, eu digo, ih, rapaz, não tenho coisa por causa da tradição da serra, me ligo uma irmã, uma amiga que nunca mais me lembrou, olha, meu marido está com dois ternos aqui, não dá mais, arranjo para a saudadeira para dar, eu já dei o meu, eu fui lá no esquema, cinza, preto, trabalhei com o peito direitinho, esse pastor, não dá mais, aí virei, deu um preto a um, chegou de longe, vamos ir com cada sacerdote, deu cinza, fez sem terno, aí veio final de ano, eu disse, meu Deus, final de ano, eu queria passar no terno, eu queria ficar assim, quer gola de dedo, sem terno, ia ficar tigre, não, aí veio aqui, um amigo, uma avó, um ex, um avô, meu filho está com terno aqui, se eu quero, você quer ninguém, já disse, eu disse, eu falei, já dei, foi, não, eu estou passando o dobro do terno, aí veio, me mandou a obra, você não está certo, todo mundo de terno, meu nome dizia, as pessoas, vamos ver cá, porque você não tem terno, não dá para comprar não, eu pago o seu terno, peguei o terno, guarda-rompe, não vai ter, aí, aí, esse ano, disse a minha esposa, moxa, eu queria romper o terno, mas o marido, aí falei, meu amigo, você tem que, onde é que você quer mais bazar, onde é que tem bazar aqui, escuta, se eu queria, com terno azulado, com final do ano, ele falou assim, vim aqui segunda-feira, e eu te levando bazar, aí, eu fui na segunda-feira, ele me levando bazar, aí, peraí, você abaixou e pegou, me deu com terno azulado, instalado no guarda-roupa com final do ano, que eu disse que eu queria, me deu com terno azulado, mas sabe por quê, eu busco o rio de Deus, eu faço a justiça de Deus, ele me acrescenta, lá em Terno, um ano, um versículo diz, as bênçãos do Senhor te alcançarão, se tem alguém aqui nesta noite com a reina da imensa, vai cansar, se tem alguém aqui nesta noite com a reina da imensa, vai fazer a missão, vai fazer a missão que você, eu digo a você, você vai libertar a testemunha aqui, pastor, quero dar uma testemunha aqui, uma causa que estava assim, 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 desinvolou, não sei como o mistério de Deus desinvolou, meu filho passou na faculdade, um carro novo, uma casa, você já não que for, mas sabe por quê, porque você fez embora ela, daqui a um dia eu não vai subir aqui, vai contar o que ela fez, que você fez, pelo menos ela vai contar o que Deus acrescentou, amém? Glória a Deus, amém. E o terceiro é enviar, é necessário enviar, mas como é que, como é que, como é que, como é que Raimar, que está devendo três meses de carta, não estou pagando no mínimo, não tenho medo de dizer, porque Deus dá meu raio, eu vou pagar em novembro, já tem três meses que eu estou fazendo aqui, e a vir para Brasília, por quê? É necessário enviar, e missões, vou dar uma visão nova aqui, a igreja toda pode fazer missões, que é um setor que não precisa de muita coisa, e tem espaço para todo mundo, ah, eu não posso ir, vai interceder, ah, eu não tenho paciência de interceder, vai investir, ah, eu não tenho jeito de ir, vai investir, vai, está vendo que é missão, eu tenho missão que dá para se caber, missão estreita assim, eu não tenho chamada para missão, desculpa a palavra pesada, é mentiroso, sabe por quê? Eu não posso ir, então vou interceder, eu não posso interceder, então eu vou investir, eu disse, ah, eu não vou poder ir nessa segunda não, porque eu estava com um compromisso lá com a família, com essa reforma lá em casa, mas aí a gente disse assim, eu sou missionário, eu não vou, realmente eu não vou poder ir, mas eu sou missionário, então eu tenho que fazer um desprezinho, ou ir, ou investir, ou interceder, eu disse, ah, como eu sou missionário já mesmo, que assunto, que tem um amor por paixão, eu vou fazer os dois, vou interceder, ah, eu me dar uma mulher da conta aí e investir, amém, é assim que tem que ser, então, não tem desculpa, não tem esse cara de, ah, eu não tenho chamada de funcionário, tem sim, se você não pode ir, você pode investir, se você não pode investir, você pode interceder, porque a missão precisa desse trezinho, ele precisa de alguém para ir, ele precisa de alguém para interceder, e ele precisa de alguém para investir, uma das estratégias para dar certo, a lei do Evangelho do discípulo é enviar, porque, se você não enviar, como é que um vai lá fazer com a pauta, como é que o outro vai fazer com a pauta, como é que o outro vai fazer com a pauta, como é que o outro vai fazer com a pauta, como é que o outro vai fazer com a pauta, como é que não vai realizar um círculo lá, se não tem quem enviar, mas a igreja tem quem enviar, que a criança é uma igreja, de homens e mulheres, dono do ouro, filho do doutor da praia, então, sabemos que aqui tem homens e mulheres, foi a dança muito grande, amém, e é necessário, querido, que vocês confiem no Sair, eu moro em Salvador, não sei quantos quilômetros de distância é, me apaixonei pelo Sair, me apaixonei pelo Sair, sim, então, eu conheci o pastor Luciano, já ouvi falar, me apaixonei por ele, ele disse, aí que o pastor Luciano, eu tinha conhecido, já ouvi falar, e vem, a missionária dele, o missionário Daú, falava, tu bem dele, não sei o que, que conhecesse o homem, eu vim aqui, quando eu não tinha, primeiro para fazer a conferência, ele foi para ver, vem de pé com essa pessoa, que eles não falaram, agora, imagina, se eu, com esse, eu estou com a demissão, com essas, ó pastor, que eu entendi, esse pastor, o pastor Luciano, e você, tem um pastor, o pastor Luciano, fica dizendo que não tem chamado missionário, para com isso, como diria pastor, para que está feio, para que está feio, a partir de semana, se você não pode ir, pastor, qual é o número da conta, que você agora investigou, é você que investigou o Sair, ah, mas eu não pedi, ainda que eu estou desempregado, mas que me dá o número dos missionários, e está próximo na obra, é que eu vou tocar o meu joelho, pela madrugada, se você tem assim, um tempo livre, é corajoso, guardando, não fica dessa preocupação, que o marido vai passar fome, que o filho vai perder dinheiro, e diz, não pastor, eu quero ir, eu quero ir, e se você é o doido, eu vou arreglar, eu quero ir, eu tenho que ir aqui, para investir, se você é o doido, eu vou arreglar, eu não posso ir, pastor, mas eu quero investir, que dá o número do projeto, que dá o número do missionário, que eu vou perceber, porque é paixão, o paixão por missões, é a melhor coisa que tem, eu sou apaixonado por missões, eu não me chamei, para pregar outra coisa, porque talvez, se eu ia se pregar outra coisa, que eu ia agrajar, eu ia confundir a mente de você, mas missões, pela graça, eu consigo falar, com todo o aluno, se me der assim, é 10 minutos, eu consigo resolver, é 20, eu consigo resolver, 40, uma hora, sabe por quê? Porque quando você ama, a Bíblia diz que a boca fala, o meu coração está cheio, eu amo o Piauí, eu amo missão, por isso, eu tenho liberdade, de falar aqui, Piauí, precisa de mim, e de você, amém? Se você não pode ir, Deus está falando, comece a investir, se você não tem para investir, pastor, eu quero o nome do projeto, eu quero o nome desse projeto, e as pessoas, começa a orar, agora nós vamos te dizer, pegou o nome do projeto, o nome do pastor, para dizer que vai orar, e não tiver orado, eu quero dizer o seguinte, Deus está em todos os lugares, amém? Então, não pensa que ele vai enganar, pastor Luciano, e sair não, porque esta obra de Deus, de pastor Luciano, e ele sair, como o pastor Luciano disse, Deus é missionário, essa obra é missionário, desmissionário, Deus, amém? E para finalizar, o quarto, doar, você tem que evangelizar, discípular, enviar e doar, irmão, você está indo para um território, que é seco de água, seco de comida, e vai chegar na casa do cara, Jesus tira uma carne de gênero, seu apocalipse, e depois vai embora, e é um mutilímetro, irmão lá vazio, irmão, eu amo o projeto do aluno, sabe por quê? Porque o projeto do aluno não vai de bom vazio, eu gosto do projeto do Piauí, da W2, vão lá, não, mas eu acho que eles tinham que pegar, essa coisa do projeto de São Paulo, eles tinham que pegar, porque a gente não pode invejar, mas se eu puder tirar uma coisa do sair aqui, para levar para o projeto da Associação, para o Instituto do Aluno, eu vou levar, porque não é porque eu tenho invejado, é porque é bom, e se é bom, e é por meio de Deus, ele tem que ser ó, dividido, multiplicado, então, uma das coisas que é legal, o povo do que são uma vida, é que não vai de bom vazio, até porque, Tiago 2, ele diz, se o irmão, o irmão, estiver necessitando de roupas, e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vai em paz, aqueça-se e alimento, e até satisfazer-se, sem poder entender nada, de que adianta isso? O que adianta você ter ganhado do irmão, evangelizar, de se pular, os múltiplos, e colocar para você ir de avião, para vir de avião, glória a Deus, amém? Esse é o Deus possível, também pode dar para ficar, quantas horas de ônibus, daqui para cá? É o último, umas 15 horas de viagem, de São Paulo para cá, para vir de ônibus? Essa é a faixa, não é? Agora, imagine, eu sou o Deus, que mandou o Moisés, tirar o povo da mão de faraó, vou vir para aqui, de 15 horas de ônibus, para chegar aqui, todo o ruído, aí por mais alguma que eu venha com missão, venha ficar pregando, bolsejando, e doido para terminar, para citar, mas o Deus que é de cérebro, que é doutor da prata, o doutor viaja na TAM, eu vim, e vou voltar pela TAM, amém? Sabe por quê? Porque assim, Deus, ele se empreende, Deus, ele é lindo, Deus é maravilhoso, você vai para o sertão, achando que está fazendo por ele, quando você vira para cá, que mandou o sertão, ele diz assim, olha o presente que papai trouxe para você, nós que somos pais, nossos filhos chegam, passa dinheiro, e a gente dá logo, é o quê? O tablet? Vou dar o tablet de multibú, você passou direito, você merece, imagine o pai que está no céu, o pai da terra, seu filho pediu, não dá praia que ele está no céu, e eu não peço não, porque ele sombra o meu coração, ele sabe da minha necessidade, ele sabe de tudo que eu preciso, então, eu acabo não pedindo nada, só digo, o Senhor manda as ofertas, que eu quero ir para Brasília, amém? Compré a passagem pela fé, 5 vezes 88, estou despreocupado, já está tudo pago no nome de Jesus, então, querido, tem que doar, olha aí uma estratégia boa, você vai lá, faz a pessoa enfocar, faz a pessoa crer, tem alguém que enviou você, que nada mais justo do que você ser por luz, Jesus te ama, e olha aqui o que ele mandou para você, uma cesta básica, olha aqui o que ele mandou para você, já que não pode uma cesta básica, do que eu faço lá na Bahia, um kit de café, ou seja, eu levo leite, café, açúcar, e aquele de fazer com os custos, volta, a gente vai colocar lá na Bahia, ou seja, um kit de café, não pode levar tudo, leva alguma coisa, pense bem, poxa, eu queria levar uma sexta tarde, almoçar, não sei o que, aí de repente não pode levar, leva um kit de café, imagina, você não levou para o almoço, mas levou para o café, então, é legal isso, você evangelizar, discipular, ser enviado, e não ser enviado, de novo vazio, irmão, às vezes as ofertas, que Deus é louco, às vezes as ofertas, dá para você ir voltar, dá para você ter o que se mantelar, ainda só para vocês comprarem, alguma coisa para levar, porque aquele povo precisa, dá bom, então a gente não precisa de uma comida, leva a bíblia, leva o teu alimento espiritual, agora, irmão, e para lá, de novo vazio, irmão, misericórdia, foi como a irmã Andressa falou, a gente está no quilombola, o pessoal, tudo nessa cidade, na palavra, tudo, a gente ficou triste, porque Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, e saímos, não tinha nenhum alimento espiritual, não podia ser uma bíblia, ou um livro desse, do pastor Luciano, ou não tinha um alimento físico, e ela se sentiu triste, porque a gente, poxa, ela deu tanta atenção a gente, e nós vimos que na casa dela, na vida espiritual e humana, está afogando, e a gente sabe lá no que foi feito, o que o Tiago disse, se o irmão ou a irmã, tiver necessidade de roupa, de alimento de cada dia, e um dia você me disser, vai em paz, acresça seu alimento, se apressa a desvazer, sem por ele, e nada, a gente se sentiu impotente, não é que ficou triste, a gente foi o que não bola, o que não bola lá no Piauí, a gente ficou assim, poxa, a gente estava na casa, nem mó vestinha, a mente, a gente te ama, e ela pode acreditar no que a gente estava falando, e a gente saiu lá, sem dar nada para ela, se não vai levar o alimento físico, leva o espiritual, mas irmão, esse negócio de evangelismo, não fazia, leva alguma coisa, irmão, você quando pede a Deus, você não quer que ele mande alguma coisa, então, faz assim, não é a estratégia de evangelização, que os pedidos não mandam de empregar, evangelize, discipule, envie missionários, e missionários, faz um negócio, um recolhimento na igreja, aqui na igreja vizinha, não sei o que, leva alguma coisa, se não for alimento físico, leva alimento espiritual, mas não vai com o vazio, não, porque o apóstolo volta, está enteado, vale paz, a queça do mundo, e se a desfazer, simboliza a identidade, de que adianta isso, e para finalizar aqui, como igreja, temos o dever, a obrigação de preparar, o caminho do sertão, do Pio I, aqui só para finalizar, o Mateus 25, 31, e 35, diz uma coisa interessante, e pode abrir aqui, o Mateus 25, do 31, 35, só para te finalizar, com uma palavra, que eu creio que, quem não entendeu, através da pregação do missionário, vai entender, através dessa palavra, mas que a minha viagem, aqui, não vai ser, e eu não vou voltar ao vazio, eu creio que o Senhor, vai fazer um recolhimento, através do Saer, através desse ministério, através da vida, do pastor Luciano, da missionária André, e de todos, e que vieram aqui em cima, do público, do altar, eu, Raul, pastor André, eu creio que, segunda-feira, vai ter gente se confrontando, para tudo o Senhor se preparar, vai ter ligação, que eu quero orar, que eu quero doar, que eu quero ir, agora eu sou também, eu disse, eu sei que eu estou aqui, eu estou aqui, eu sou a sabedoria, procura ver o que é ir para aqui, ir para dizer que foi, ir para passear, ir para conhecer, não, conhecer turismo, eu digo, agência turística do Porto do Brasil, ir por ir, chega aí, chama lá para as contas de missões, então, você vai conhecer, vai conhecer, vai conhecer, vai pior ir aqui na sala, só deixa aí, aqueles que são, os verdadeiros, adoradores de espírito de verdade, que é esse que o Senhor, está procurando, essa igreja também, e vamos lá, Mateus 25, 31, 35, para terminar, ele diz assim, e quando o Filho do Homem, vier em sua glória, e todos os santos anjos do ele, então, se acelerar no trono de sua glória, e todas as nações, serão reunidas diante dele, e apartará, com os outros, com o pastor, aparta os bodes das ovelhas, e por lá, as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda, então, dirá o rei, ao que estiver em sua direita, vinte, bendito do meu Pai, possui tua herança, o reino, que vos está preparado, desde a fundação do mundo, porque tive fome, e deixe de comer, tive sede, e deixe de beber, era estrangeiro, e hospedado, e olha o que diz ali, o 37, olha o 37, então, os justos, lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, e te temos de comer, ou com sede, e te temos de beber, aqui nessa noite, quando vocês viram Jesus, com fome, e ele deve beber, é quando vocês se negaram, a interceder, a investir, ou a ir para o Piauí, e para terminar, o versículo 40 diz, e respondendo, o rei de girar, em verdade, vos digo, que quando fizeste, aonde este Deus pequenino, a Bíblia fizeste, quando você, tomar coragem, e se levantar dessa cadeira, procurar o pastor do Silvio, não sair, para interceder, investir ou ir, por ser como Piauí, você não vai estar fazendo, por esse homem de Deus não, você vai estar fazendo, pelo próprio Deus, amém? E eu quero dizer, nessa noite, quatro estratégias, evangelizar, discipular, enviar, doar, só depende, de mim, e de você, porque, como diz o pastor Luciano, Deus é mencionado, amém? Amém? Amém! 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 Amém!